O açúcar no sangue cai imediatamente. O chuchu é um verdadeiro tesouro. Você gosta de chuchu? Costuma ter esse legume em casa? Sabia que ele é uma excelente opção para baixar o açúcar no sangue? Aqui no canal, vocês sempre me pedem alimentos que diabéticos podem comer. E no vídeo de hoje, você vai descobrir se o chuchu é um desses alimentos. E se você é fã do chuchu, me conta como você gosta de prepará-lo. Em salada, refogados, sucos, conta pra mim. O chuchu é um alimento com baixo índice glicêmico, o que significa que ele causa uma elevação mais lenta e gradual nos níveis de açúcar no sangue, quando comparado a alimentos com um índice glicêmico maior. O chuchu é uma fonte de fibras alimentares, vitaminas e minerais, o que o torna um alimento saudável e nutritivo. A ingestão adequada de fibras é muito benéfica para pessoas com diabetes, uma vez que as fibras podem ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, melhorar a sensibilidade à insulina e contribuir para o controle do peso. O controle do diabetes envolve uma abordagem holística, que inclui uma dieta equilibrada, exercícios regulares, monitoramento dos níveis de açúcar no sangue. E o chuchu é mais um aliado para ser incluído na lista de alimentos que vão te ajudar a ter uma dieta equilibrada, e principalmente se você tiver diabetes. Para muitas pessoas, comer chuchu pode parecer sem graça, mas o que elas não sabem é que o chuchu é rico em nutrientes de muita importância para o organismo. O chuchu puro ou em suco ainda é ótimo para controlar a pressão arterial, o açúcar no sangue e emagrecer. O chuchu ajuda a neutralizar os efeitos do sódio no organismo devido à ação do potássio, ajudando no controle da pressão arterial. E muitas vezes, quem tem diabetes também sofre com a hipertensão. Por possuir manganês em abundância, o suco de chuchu transforma proteínas e gorduras em energia, atuando fortemente contra a fadiga, ou seja, ele é um importante energético natural. As fibras ajudam o seu intestino a funcionar melhor. Agora você já sabe, se você precisa baixar o açúcar no sangue, o chuchu é um ótimo aliado para isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe a ele com seus familiares e amigos. Aproveita que você chegou até aqui e já deixa um emoji coração nos comentários e me conta de que cidade você está me assistindo. Espero você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri